Que Stephen King é um dos maiores e melhores autores de terror da atualidade, todo mundo sabe. Mas será que as adaptações de seus livros são tudo isso? Vem comigo, que no Homem-Lista de hoje eu vou falar sobre 5 livros que dão mais medo que os filmes. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo pra gente continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês e ativar o sininho pra vocês receberem os próximos vídeos aqui do Homem-Lista. Antes de começar, vamos falar um pouco da Storytel, que é um aplicativo de audiobooks, audiolivros. Você pode ouvir em qualquer momento, quando você tá trabalhando, quando você tá limpando a casa, quando você tá tomando seu banho, enfim, descansando em qualquer momento. E não se esqueça que tem 30 dias de graça. Muitos livros que a gente vai estar aqui no Homem-Lista, tá disponível lá na plataforma, então não deixe de conferir. E não se esquece de clicar aqui no link da descrição pra você arrasar ouvindo seus audiobooks. Bom, então vamos começar pelo começo. Carrie Estranha é o primeiro livro do Stephen King e esse livro quase não foi publicado, gente. Porque assim, o Stephen estava muito, muito inseguro e se não fosse pela sua esposa, Tabitha King, ele não teria publicado e talvez a gente nem teria os livros e as adaptações maravilhosas que existem por aí. Então, vamos começar por Carrie Estranha. O filme tem três versões, isso mesmo, três versões. Uma em 1976, uma em 2002 e a última em 2013. Carrie Estranha é um clássico tanto nos filmes quanto na literatura. Foi o primeiro livro do Stephen King a ser adaptado. E assim, é a aclamação geral. Todo mundo gosta das três versões, todo mundo fica louco com as três versões. E também foi um dos poucos filmes aí do Stephen King a concorrer ao Oscar nas categorias de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante com a Lauren e com a Spacek. Na trama, nós conhecemos a Carrie. Ela é uma menina completamente fora dos padrões e por conta disso, ela sofre muito bullying na escola. Fora a mãe dela, que não deixa a menina viver. Não deixa a menina se enturmar, não deixa a menina fazer absolutamente nada. Mas, além disso também, a Carrie carrega um segredo, um segredo estrondoso aí, que todo mundo fica louco, que é, acho que é o plot do filme e do livro também, que é a telecinese. Ela consegue mover objetos e assim, é tudo pra mim, gente. Eu amo muito essa história, meu Deus do céu. Bom, cada filme da Carrie tem sua particularidade. As três são muito fiéis ao livro e eu acho que elas vão se adaptando muito bem conforme a época. Então, por exemplo, a de 2013 é bem mais moderna, então ela passa a mesma sensação da Carrie do livro, porém numa ambientação mais diferente, mais moderna, mas também causa todo aquele medo, né? Então, cabe ao espectador escolher qual a sua adaptação favorita. Eu não sei opinar. Mas, eu acho que a gente começou muito bem falando de Carrie é estranha, que é muito legal, show, fio a livro, não tenho do que reclamar, mas agora vem aí, nós abrimos o quê? A porta do cancelamento, porque eu sei que tem muita gente que gosta das adaptações do Stephen King, eu sei que tem muita gente também que não lê o livro. Então, vamos aqui, gente, vamos começar com Cemetery Maldito, porque é assim, eu já chego a chegar. Bom, Pet Sematary, ou Cemetery Maldito, foi escrito em 1983 e o Stephen King diz que é um dos livros mais assustadores que ele escreveu, e é mesmo, gente, eu vou te contar um negócio, o negócio é puro surto, puro surto. O livro ganhou duas adaptações, uma em 1989 e a outra em 2019. A adaptação de 2019 é uma das favoritas, se não a favorita do Stephen King, ele diz que a adaptação é super assustadora, mas aí eu vou ter que discordar do rei. Pra não ter só a minha opinião aqui, eu vou falar a opinião do Stephen King, porque ele que escreveu, né, ele assistiu o filme, ele gostou, então nada mais do que ter a opinião dele. Ele disse que é um filme adulto, não é como aqueles filmes que 12 adolescentes morrem em um acampamento de verão. Bom, gente, eu particularmente discordo, porque eu acho que o filme não passa a mesma sensação do livro, eu tô falando do filme de 2019, não passa a mesma sensação do livro. O livro, ele vai falar sobre luto, ok que tem um menino de dois anos, eu entendo, tem um menino de dois anos como o vilão da história ali, aterrorizando todo mundo, matando todo mundo, isso é realmente muito bizarro. Mas eu acho que o filme não passa a mesma sensação, o filme é muito corrido, os personagens não são cativantes, o roteiro não deixa a gente louco e, tipo, super preso, sabe? O filme, o livro deixa, o livro passa aquela sensação de perda, sabe? Os personagens, eles cativam muito a gente, tipo, se você pudesse ressuscitar alguém que você ama, sabe? Você faria isso? E as consequências depois? Como é que seria? Então, assim, eu acho que o livro é muito mais complexo, o livro trata de muitas coisas a mais, além do luto, né, tem muitos segredos, também tem as partes muito mais assustadoras, a ambientação é super sombria. No filme, eu não consegui sentir toda a tensão, mas no livro eu consegui sentir, essa é a minha opinião, e é isso, Chifan King, que lute! Mas não podemos deixar de citar a importância do filme, da obra, que também popularizou muito a banda Ramones, aí, o imaginário das pessoas, foi além, foi um clipe que o pessoal, tipo, ficou muito louco, foi muito popularizado aí nos anos 80, início dos anos 90. Então, assim, tem seus pontos positivos e também tem seus pontos negativos. Agora, nós vamos para o auge do ódio, que é o Iluminado. Chifan King odeia este filme, gente, eu não sei qual é o surto desse homem, mas, assim, eu posso já adiantar que eu compartilho da mesma opinião. O livro foi publicado em 1977 e é considerada aí uma das melhores obras de terror, tanto no livro quanto no filme, mas o Chifan King, gente, odeia o filme. E eu vou dizer aqui o que ele disse, porque, assim, eu compartilho da mesma opinião. Ele diz, o filme é muito frio, não tem nenhuma sensação de investimento emocional na família. E ainda falou sobre o Jack, que é o protagonista do filme. Ele diz, o cara é louco. Então, onde está a tragédia se o cara aparece para a sua entrevista de emprego e ele já é maluco? Little pigs, little pigs, let me come in. Bom, eu concordo com o Chifan King, eu acho que o livro é muito maior do que o filme, principalmente a personagem da Wendy, sabe? No filme ela só sabe gritar e no livro ela basicamente carrega a narrativa nas costas, ela carrega tudo ali, ela é uma personagem super ativa, você fica, meu Deus, essa mulher é perfeita. E também tem o personagem do Dick, que no filme é retratado apenas como o preto mágico, infelizmente. Ele é um personagem super necessário, eu digo, para a trama, sabe? Ele ajuda os personagens a se construir, principalmente a se entender. Eu sei que o cancelamento vem porque esse filme é super aclamado, super clássico, né? O maior filme de terror dos últimos tempos. Mas, gente, paciência, né? Opinião é opinião. Eu gosto de saber de opinião de todo mundo, então deixa aí nos comentários o que você acha. Louca Obsessão é outro filme super aclamado, mas no livro a gente conhece como Misery. É um livro e um filme de sucesso. É um dos livros, gente, eu juro para vocês, mais assustadores que você vai ler na sua vida. Eu vou te contar porquê. Imagine só você ser um autor de uma série de livros de suspense. De repente você sofre um acidente de carro e a sua maior fã te encontra, leva para casa, cuida de você e fala assim, cara, eu estou muito feliz que eu encontrei meu autor favorito e agora eu vou cuidar dele para sempre, cuidar muito bem para que ele continue escrevendo. Só que aí você escreveu o livro e ela não gostou do final. O que ela faz? Ela te tortura e diz, você vai mudar esse final. O que é que você faz? Fica o quê? Desesperado. Porque eu fiquei desesperada enquanto eu li esse livro e eu li a maior parte no ônibus. Gente, eu fiz cada careta que eu não quero nem pensar, nem lembrar, nem imaginar. As pessoas olhando para a minha cara, tipo, o que essa menina está fazendo? O que ela está lendo? O que ela está pensando? Porque eu realmente me senti no lugar do personagem. Shifan King tem dessas, sabe? A narrativa dele é muito boa. Faz com que a gente se sinta realmente na pele do personagem e pense, cara, e agora o que eu vou fazer? E agora como é que eu vou me comportar? E é por isso que ele é considerado um ótimo autor. Porque ele instiga o leitor a continuar lendo até acabar o livro. E quando acaba, tem um gostinho de quero mais ainda. E pra fechar com chave de ouro, It A Coisa. Gente, quem aí não ama a saga do palhaço mais aterrorizante de todos os tempos? Me? 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 Digo por mim. Eu odeio? Odeio. Mas eu amo porque, assim, essa história é maravilhosamente incrível. It A Coisa foi publicado em 1986 e ganhou sua primeira adaptação em 1990 com o Tim Curry fazendo aí o Pennywise, que pra mim é o mais assustador. E pra mim também é a única coisa boa do filme, gente. Não tem como discutir. Respeito opiniões, mas não tem como discutir. O filme ganhou uma nova adaptação com a direção do Andy Muschietti, que aí sim é lindo, maravilhoso, perfeito. E Stephen King amou. Então tá tudo bem. Se ele amou, a gente continua amando também. E infelizmente, né, pros nossos corações de fã, acabou com o segundo filme em 2019, com a segunda parte. Então, assim, pra mim é o melhor filme até agora, a melhor adaptação. Quem concorda respira, quem discorda fica quieto. Mas apesar dos méritos do filme, apesar do filme ser incrível, ah lá, a chata, né? A chata! Eu ainda prefiro o livro. Por quê? Porque, gente, eu sou uma pessoa que imagina. Quando eu tô lendo, eu imagino além da imaginação, assim, além do que a minha imaginação pode imaginar, eu acho. Nossa, quanta imaginação e imaginar numa frase só, né? Mas eu gosto muito mais do livro, até porque eu tive uma experiência, assim, única. Enquanto eu lia o livro, eu ouvia a voz do Pennywise. Assim, foi uma coisa bizarra. E o filme não tinha saído ainda. Por mais que já tenha assistido a primeira adaptação, gente, foi uma coisa, assim, única. Eu fiquei morrendo de medo, eu não dormi e simplesmente também não fui no banheiro. Porque era exatamente aquela cena no banheiro, que a Beverly, ali, está encharcada de sangue. É horrível. Horrível. Foi horrível, então, pra mim, o filme de 2017 ainda é muito bom, mas eu ainda prefiro o livro. Não me cancela, hein, por favor. Mas agora eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, qual é o livro do Stephen King que é melhor que uma série ou que um filme. Entendeu? Deixa aí nos comentários, vamos conversar. Mas foi a minha lista de hoje, essas cinco obras maravilhosas. Mas é isso aí, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.